Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e desta vez trago-vos mais um unboxing, desta vez do mini álbum a solo do Henry, Trap. Bem, ele foi mudado pela minha irmã no Natal passado, isto é, no Natal de 2014. Fiquem aí com o álbum e espero que gostem porque eu adoro. Bem, antes de mais, este álbum não traz photocards. E, bem, apreciações primeiramente ao álbum, isto é, para trás da capa. Ok, ok, não vai querer focar. E eu parto a frente da capa. Antes de mais, eu acho as fotos deste álbum muito engraçadas. Bem, vamos lá começar. O CD é preto e tem uns motivos, assim, cinza, que passam um bocado despercebidos. E depois, aqui, uma espécie de prateado, não é? Espelhado. Sim, é um retrap. E é isso, é super bonitinho o CD. É o design do CD, é dos que eu mais gosto. Daqueles que têm. Vamos ver. Vamos passar as fotos. Tipo, o Henry é super fofo. E então, era um álbum que eu queria, assim, há muito tempo. Logo na altura que saiu. Aliás, eu comecei a ouvir, quer dizer, eu já ouvi a Super Junior, foi das primeiras bandas que eu ouvi, mas não fiquei, assim, fascinada. E depois, assim, um pouco mais, passado algum tempo, comecei a ouvir Super Junior M, a sua presidência M, não é? Por causa do Henry. E aí, depois, comecei, voltei a ouvir de novo Super Junior. Esta foto, super engraçada. E estas, as fotos, são super engraçadas. Ela é mesmo uma gracinha. Adoro estas. Deve ter dado um a trabalhar, a fazer todos estes desenhos. Esta foto também é super engraçada. Aliás, são todas, não é? Mas estas, assim, na cadeira, eu adoro. Gosto muito. Acho que as chocolates ficam muito bem. Toca. O visual dele não muda, ao longo da foto, a carta é isto, mas as fotos são muito engraçadas. Agora aqui vem as letras. Primeira música. Trap. Trap. Segunda. Ela é viu. Terceira. Everything, acho eu. My everything. Não, my everything. Porque não estava a perceber. Eu tenho um bocado dificuldade em procurar nomes de música. All day. Old. Acho eu. Sexta. Bônus. Música de bônus, créditos. Super fofo. E... Última foto. Pronto. Está aqui um barulho irritado de um despertador ao fundo, mas enfim. Este foi o póster. É preto e branco. E também o canto está um bocadinho escuro. Mas é super fofo. Bem, e foi isto, pessoal. Até a próxima semana. Até a um próximo vídeo. Bye, bye.